Aquelas nuvens que são mostradas, elas são reais, elas são nuvens que surgem a partir de um acúmulo nimbus, que é essa nuvem de tempestade, e são chamadas de nuvens prateleiras. Elas têm toda uma característica fisionômica, né, de bandas paralelas, de faixas reluzentes, e aparentemente tocam o solo, mas não, mas elas estão a mais de um quilômetro de altura do solo. Essas nuvens, elas se formam no Piauí, no Nordeste, no Morte de Janeiro, em todo o Brasil, e elas geralmente são inofensivas. O que é que uma shelf cloud, uma nuvem prateleira faz? Ela é um anúncio de um temporal. Elas se formam pelo trabalho do vento, da modelagem do vento, né, a umidade vai sendo modelada e vai criando aquela estrutura arqueada, típica da shelf cloud. Então, ela é mais um efeito visual do que necessariamente um evento que indica severidade. O alerta, ele municia o aparato das defesas civis municipais para um conhecimento do potencial de lesividade ou de gravidade de um fenômeno natural. No caso das nuvens, uma quantidade maior de chuva ou de descargas elétricas. Para pessoas que vivem em ambientes, vamos dizer assim, salubres e que têm uma certa segurança em relação às chuvas, tudo bem. Mas aquelas pessoas que moram em áreas de risco e que têm grande vulnerabilidade climática e ambiental, essas nuvens podem ser um transtorno. O senhor fala que tipo de área de risco, por exemplo, em costas de morro? Margem de rio, terrenos mais rebaixados, regiões urbanas em que a drenagem é muito deficitária e costuma haver alagamento. Alagamentos fortes.